Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero muito que sim, hein? Hoje é segunda-feira, justamente segunda-feira. Toda segunda-feira eu tenho uma reunião através da plataforma Zoom e ela termina assim um pouco tarde, começa às oito, mais ou menos, e termina às nove e meia, mais ou menos. Acabou a reunião agora e eu vim aqui fazer essa gravação dos quatro looks da Mar. Adoro, hein? E, na verdade, assim, a gente já fez uma reunião, não é? Através do online, né? E a gente se arruma, assim, normalmente, na parte de cima, porque a gente faz sentado. Mas hoje eu falei, não, hoje eu vou fazer um desfile após a reunião e eu vou estar completamente bem vestida, não é? Dos pés à cabeça. E assim, então, vocês verão o desfile de hoje. Vamos ver? Espero que gostem. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Não é? Bom, eu estou aqui encerrando assim, porque eu ainda nem soltei os meus rolinhos, não é? E assim que eu faço. E assim que eu faço. Eu fico de rolinhos pra depois poder soltar o cabelo e ficar aquela coisa maravilhosa. Mas, como a minha marca registrada da Má é um boné, né? Além do cabelo roxo. Então, hoje eu estou assim pra encerrar os quatro looks da Má dessa semana. Espero que vocês gostem. Espero que essa energia positiva que eu estou tendo agora passem assim daqui até vocês e que vocês sintam essa energia boa que a gente sente quando consegue realizar toda a meta, não é? Que estava preparada para segunda-feira. Então, vamos fazer assim, vamos combinar assim. Fazer as metas e tentar realizar todos os dias uma meta, não é? E vocês que ainda não se inscreveram no canal, por favor, inscrevam. É só fazer um clique lá no inscreva-se e pronto. Já vai fazer parte dessa grande família. Muito obrigada e até a próxima semana, se Deus quiser. Tchau, tchau. Inscreva-se no meu canal, por que não agora? Marilza Caria. Inscreva-se no meu canal, por que não agora? Marilza Caria.